Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou chegando com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, e hoje o assunto é diferenciado. Hoje nós vamos falar sobre buraco de mácula, e esse assunto veio de uma cidade muito longe, Juara, Mato Grosso. Então, a dona Tereza Franco de Oliveira passou isso antes à noite, e eu falei, nossa, que assunto legal, assunto diferente, né? Então, hoje o doutor Augusto responde para você, Tereza. Um abraço para o pessoal de Juara. Boa noite, doutor. Boa noite, Tanílson. Boa noite, pessoal de Juara, Juara e Juína, Juína, tenho dois amigos meus trabalhando lá em Juína, são uma cidade do ladinho da outra lá, e deve ser um lugar muito, muito legal, eu quero conhecer um dia. Bom, falando sobre buraco de mácula. Buraco de mácula, o que é, primeiro a gente vai explicar um pouquinho da anatomia, né? Quando a gente fala do olho, a gente pensa nessa bolinha, a parte interna dessa bolinha é recoberta por um tapete muito fino, chamado de retina. Essa retina recobre toda a parte interna do olho. A retina é o que capta a imagem. Então, os nervinhos que captam a luz, que transmitem essa luz para o cérebro e o cérebro interpreta, estão na retina. A parte anterior do olho serve só para focar essa imagem na retina. Então, a parte anterior focaliza os raios na retina e a retina transmite isso para o cérebro. A maior parte da retina, desse total da retina aqui, ela serve só para reflexo e visão periférica. Só uma pequena porção dela, que a gente chama de mácula, que corresponde a menos de 5% da retina, só essa mácula é que tem a visão espacial detalhada. Então, quando eu olho para o seu rosto e vejo os detalhes do seu rosto, eu estou usando a minha mácula. O resto em volta aqui, a periferia, percebida por esse resto da retina, ela não tem nitidez. Ela só tem nitidez se eu jogar o olho lá e voltar aqui, daí eu percebo aquela imagem e consigo dar uma nitidez melhor para ela. Então, a mácula concentra todos aqueles cones e bastonetes que a gente aprende nas aulas de Biologia. A mácula é formada por cones exclusivamente. Esses cones, eles são ligados um a um às células no cérebro. Então, eles conseguem dar uma imagem muito mais lítida. Então, essa mácula é muito fina, ela é a porção mais fina da retina para ter uma melhor captação desses raios luminosos. E ela também tem uma certa aderência à parte anterior, ao morvítrio, o gel que preenche o olho. Devido a alguns tipos de doenças, entre elas uma tração da membrana limitante ou, às vezes, uma tração desse vítreo, pode fazer com que esse tecido se separe, abra realmente um buraco, tire um pedacinho dessa mácula. E como essa mácula é muito importante para a visão, quando a gente tem um buraco macular, a pessoa, o que acontece? Ela perde a porção central da visão. Quando ela olha uma imagem, ela perde o meinho da imagem. Então, se eu olhasse aqui para a câmera, eu não veria a câmera. Eu conseguiria ver o que está em volta, mas não conseguiria ver a câmera. Quando a gente pede para que elas olhem aquelas fileiras de letras, elas falam que elas têm que olhar no canto para ver o meio. Ou então elas olham no meio e veem as duas letras da ponta, mas não veem as letras do meio. Por causa desse buraco aí da retina. Esse buraco é tratável. Ele pode ser operado. Existem cirurgias de retina que conseguem fazer com que a gente tire essa tração periférica e retirando essa tração, na maioria das vezes, a anatomia volta ao normal. Só que depende muito do tempo da doença. Por exemplo, pessoas que têm um buraco de mácula há muito tempo, a chance de ter uma recuperação desse buraco é menor. As pessoas que têm buracos de máculas maiores, a chance de migração dessas células é menor também. Então, tudo depende do tamanho do problema e do tempo de exposição ao problema. Então, se você tem um buraco de mácula, deve procurar o tratamento cirúrgico o mais rápido possível. E é também uma coisa comum que às vezes a gente encontra nas cataratas. Se a gente vai fazer uma cirurgia de catarata, o paciente está com a visão ruim, a gente olha aqui e fala, ah, está com catarata. Às vezes, para a gente ver o fundo de olho, fica difícil porque a catarata atrapalha. A gente não consegue perceber essa diferença ali do brilho da mácula. Aqui é uma diferença de brilho. Às vezes, a gente não consegue ver a alteração anatômica. Então, aqui na clínica, nós temos um aparelho que estuda essa retina. Fazemos um ACT dessa retina em todos os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia. E algumas vezes a gente tem a surpresa de achar que, além da catarata, o paciente tem um buraco de mácula que ele não tinha percebido. E daí a gente pode recorrer à cirurgia combinada, fazer a catarata e a cirurgia de mácula junto e ter uma melhora muito maior. Isso também é uma causa de problemas pós-operatórios de catarata. A pessoa faz a catarata e depois a catarata fala, ah, minha visão melhorou. Às vezes a gente vai pesquisar, já tinha o buraco de mácula. Então, é muito importante esse exame do pré-operatório para a gente poder dar uma ideia melhor do que vai acontecer depois e ver esse tipo de problema também. Bom, esse caso aconteceu já em 2016. Voltou ao médico agora porque embaçou bem o olho. Embaçou. Ela foi para o oftalmologista, daí ele dilatou tudo. Ele falou que está estabilizado. Então, ele deu um tratamento. Agora, esse tratamento, doutor, a visão embaçada não pode ser catarata, não? Essa mesma pessoa do buraco de mácula? Olha, gente, a menos que ele tenha já operado... O buraco de mácula que estabilizou e está embaçando, isso não pode... Não, se você tem um buraco de mácula, tem que ver esse diagnóstico correto. Se você tem um buraco de mácula, isso é cirúrgico. Você tem que operar esse buraco de mácula. Se você não operar, você não vai ter melhora da tua visão. Pode estar estável. Mas, claro, ele chega num grau 4, que é um buracão de mácula gigante, ele não vai piorar mais. Mas você perdeu toda a visão central. Então, não existem tratamentos clínicos para buraco de mácula. Se é realmente um buraco de mácula, ele precisa ser operado. Esse paciente precisa ser operado. A menos que faça tanto tempo que o médico considere que a cirurgia não terá sucesso. Mesmo assim, eu ainda acho que vale a pena, porque a gente tem alguma melhora desses buracos, mesmo esses buracos antigos. A menos que o buraco seja muito grande. E daí, infelizmente, também não tem nenhum tratamento para a melhora da visão. Claro que a catarata também pode piorar mais ainda, porque daí você tem um buraco que impede a captação e tem uma opacidade que impede a transmissão. Isso ajuda a piorar ainda mais o quadro. Mas, gente, buraco de mácula cirúrgico, não é tratamento clínico. Agora, esse embaçamento que parece que acontece, isso é do buraco de mácula? Ou pode ser um outro problema, então? Então, aí é que está difícil. Porque, às vezes, é difícil da gente conseguir, do paciente conseguir contar os sintomas. O que eu imagino com uma palavra, você imagina com outra palavra. Então, às vezes, essa comunicação fica difícil. Tirar isso do paciente é uma coisa que o médico tem que treinar bastante. Por exemplo, ele vem aqui e me fala uma queixa, e essa queixa não bate com nenhuma doença. E eu imagino, ah, mas essa queixa está errada. Na verdade, não foi o problema da queixa estar errada, foi o problema de expressão dele. Ele me descreveu a queixa do melhor jeito que ele consegue. E nem sempre é o jeito que eu entendo. Então, quando a gente tem a comunicação, essa comunicação é uma via de duas mãos. E uma coisa que é muito interessante, que a gente sabe, em medicina, que o médico, normalmente, com o paciente médio, que a gente vai atender, o paciente mais simples, a gente tem um gap de palavras. Que nós temos, em média, um vocabulário de 1.700 palavras. E alguns pacientes têm um vocabulário de 400 a 700 palavras. Então, tem mil palavras que eu uso, que para ele é outra língua. E também com esse vocabulário limitado, como que ele vai descrever as doenças? E como que eu vou entender o que ele está descrevendo? Então, a gente tem que entender que vocabulários são diferentes. E também existe a questão de regionalidade. Por exemplo, se eu vou falar com uma pessoa do Mato Grosso, e ela vem aqui para o Brasil, ela tem expressões regionais, e tem coisas que ela descreve da maneira deles, que são diferentes do que os paranaenses descrevem. Então, a comunicação é uma coisa muito importante, que às vezes a gente não dá a devida atenção. E a comunicação pode fazer toda a diferença, porque ele está falando que é embaçamento, às vezes pode ser esse buraco na imagem que eu estou falando. Então, às vezes a gente tem que tirar bem isso. Agora, se esse embaçamento for o embaçamento que nós dois estamos pensando, aí sim, pode ter uma catarata envolvida. Mas, gente, comunicação é muito importante. Então, às vezes quando a gente fala aqui, eu estou dando uma explicação, eu repito as explicações, porque cada vez que a gente explica isso de uma maneira diferente, ou com palavras diferentes, a gente consegue atingir pessoas de maneiras diferentes, e fazer com que elas entendam melhor. Então, por isso que eu sempre tento mudar os meus exemplos, para tentar sempre facilitar mais para o entendimento das pessoas. Pois é. Qual a diferença entre degeneração macular e o buraco de mácula? Tem diferença? São bem diferentes. A degeneração macular, o que acontece, é que a retina começa a produzir alguns metabólicos, começa a fazer alterações, que podem ser alterações neovasculares ou alterações atróficas. As células da retina começam a morrer. Ou produzir neovasos, ou fazerem camadas neovasculares, alterações, são alterações fisiológicas da retina, que estão relacionadas à apoptose. A apoptose é a morte celular. Então, é como se a retina estivesse mais idosa do que a pessoa. É como se a retina estivesse mais velha do que a pessoa. A gente sabe que esses danos deveriam ocorrer lá com 90, 100 anos, e às vezes a gente tem paciente com 50 anos com essas alterações. Essa é a degeneração macular relacionada à idade. Já o buraco é um defeito por tração. Existe uma tração tangencial, superficial, alguma coisa está puxando a retina naquele local e está desfazendo a anatomia daquele local. Então, um é uma tração, é um puxado, e o outro é a destruição das células, causada por essa apoptose acelerada, essa perda, essa morte celular acelerada. Então, tá. Tratamentos completamente diferentes. Sim, sim. Agora, o tratamento da teire, no caso, uma cirurgia pode trazer um bom resultado. Tem que ser avaliado por um cirurgião, tem que ser avaliado por um cirurgião, alguém que faça a cirurgia, e que lhe diga, não adianta porque passou do tempo, mas não que está estabilizado, vamos usar colírio, aí eu não concordo, a menos que seja uma degeneração macular relacionada à idade. Degeneração é tratamento clínico, não existe cirurgia. Agora, buraco macular é tratamento cirúrgico, não existe tratamento. Vamos lá. No programa passado, nós falamos sobre lente intraocular. Daí vem uma pergunta para você, da Irene. Lente intraocular, doutor Augusto, quanto tempo ela tem de vida? Há uns 70, eu ia tentar. Dá tempo. É um bocadinho de tempo. Dá tempo. Pode ficar tranquilo. Dá tempo de ser usado, e não vai dar garantia. É porque eu percebi que várias pessoas ficaram, sim, na dúvida. E o interessante, que quando eu e o doutor Augusto fizemos a matéria, daí as pessoas conversam entre elas, lá no YouTube, ah, eu fiz, já faz tantos anos, não precisei trocar. E daí outra pessoa, mas será? E daí fica aquelas dúvidas, né, da lente intraocular, quanto tempo ela pode ficar bem, né, no nosso olho? É assim, ó, a lente, ela é um, é um PMMA, existem vários tipos, existem lentes de silicone, mas a principal é PMMA. Ela é tipo de um plástico. Uma mistura de silicone e plástico. Isso não tem... É flexível ou é rígido? É flexível. É flexível e ela não tem, não tem porquê estragar. A menos que ela ficasse exposta ao nosso sistema imunológico e tivesse epítopos de superfície, se ela tivesse alterações na superfície, em que o nosso sistema imunológico conseguisse se ligar, e daí causaria calcificações, alterações da lente, mas ela não tem isso. E o sistema imunológico dentro do nosso olho é muito branco. Ele é praticamente inoperante nessa região. Então, essa lente, ela não vai sofrer com o nosso sistema imunológico. Ela vai estar envolta num líquido, que é um líquido que serve para lubrificar e manter ela. Ela não vai ter traumatismo, ninguém vai encostar nela. Ninguém vai ficar limpando ela com lenço para ela riscar como um óculos. É verdade. Então, é a mesma coisa se você pegasse uma lente de óculos, colocasse dentro de uma gaveta e ninguém mexesse. Se abrir 100 anos depois, aquela lente está igual. Pode estar empoeirada, mas ela não vai ter nenhuma alteração de superfície, ela não vai ter mudado de formato, ela não vai ter nada. Porque ela está protegida do calor, ela está protegida do frio, ela está dentro de uma gaveta protegida. A única coisa que ela pode ter é poeira. Dentro do nosso olho, nem poeira não vai ter. A temperatura não vai aumentar, porque a temperatura do nosso corpo não passa de 36. Não tem por que essa lente se alterar. Talvez a exposição solar prolongada, se a pessoa ficasse muito exposta ao sol, poderia causar alterações da lente. Mas é muito mais rápido para causar alterações na retina do que na lente. Então, se você ficar olhando para o sol, você vai estragar primeiro o olho, depois a lente. Depois a lente. Então, dificilmente você vai ter que trocar uma lente, a menos que essas lentes tenham defeitos. A gente sabe que algumas linhas de produção, especialmente umas linhas nacionais que a gente tinha antigamente, elas tiveram defeitos e depois de algum tempo precisaram ser trocadas. Mas as lentes importadas, essas de qualidade maior, que a gente sabe que tem lente no mercado há mais de 50 anos. Esses fabricantes, eles têm um histórico de garantia, né? Eles já foram provados pelo tempo. Verdade. Essas lentes não vão dar para ver. É isso aí. Respondeu tudo. Doutor, muito obrigada. Obrigado a você, Tamiris. Uma boa noite para vocês, uma boa noite pessoal de casa. Gente, mandem as perguntas. Primeiro programa sem máscara de dois anos. É uma maravilha. Aleluia. Aqui no consultório, a gente continua usando as máscaras. A gente sabe que tem gente que prefere. Então, durante as consultas, vocês vão me ver de máscara. Mas para dar uma entrevista aqui para a Tamiris, eu acho que agora... Eu estava com saudade de ver o rosto mesmo. Deu para mostrar o rosto, mostrar que a minha barba ficou mais branca. O tempo passou nesses dois anos? Mas continua, Sharma. Muito obrigado. Uma boa noite, gente. Tchau.